Caralho, eu ainda vou fazer RL com a Corina Não, eu vou te falar Com a Corina não tem que ser RL Tem que ser na banheira aquecida Nossa, não Mas eu vou ter que entrar na banheira com 4 cueca Não, mas você só, pô Claro Com 4 cueca, não é de 4 homens, não Você acha que eu tô chamando você, pô? Você acha que ele tá chamando 4 cueca pra entrar o... Tá doida, tá doida Interpretação de... Aí, mas é o seguinte Sabe o que eu acho legal? Mesmo momento, né? Não, calma, e se o chat gostar, aí a gente organiza O Kai Senat, ele pega e chama o famoso também, né? Mas ele chama também Tipo, ele chamou as princesas E fez um jantar de princesas com elas Mas então, isso não funciona porque fala tudo em inglês, mano Não, aqui a gente acha brasileiro pra tudo Meu filho, tu paga 500 dólares Qualquer mulher vai botar roupa de bicha E a gente acha que já está assim, gente? Não, aqui a gente acha que você acha que ela não vai botar roupa de bicha Você acha que ela não vai botar roupa de bicha Obrigado.